Naquele dia que eu encontrei com Deus Meu coração se abriu um portal Com paixão sem fim, tomou conta de mim O amor por tudo, sagrado e condicional Despertando o Cristo, aprendendo a ser gente Ouvindo o chamado, que não se ouve, se sente Eu me encontrei com Deus Me sinto mais forte, pra enfrentar de frente Tudo que na vida, acontece com a gente Procurando a ferida, silenciando a mente Levo no peito o cruzeiro do sul Gosto de mim, delas, deles de tudo Tudo que eu gosto, eu gosto por perto Levo na testa meu espírito aberto Todo dia, eu me encontro com Deus Antes de dormir eu abro um portal Tudo que é ruim, eu expulso de mim Chão que é bom, respiro Me retorno imortal Eu sou imortal Você que imortal é também imortal Todos juntos imortais Todos juntos imortais São um conjunto de eus imortais Todos são só Deus imortal Eu me encontro com Deus imortal Meu coração se abre como um portal Eu me encontro com Deus imortal Todo dia, com pressão sem fim Vai voçando por mim Movimento de tudo O yang e o yang O yang O amor que tudo pendeia Preenche meu corpo Minha alma, meu ser O meu vaso transporta alegria Com tosse meu corpo Tentando cadê Exclama a Deus pai e mãe Que é tudo esse filho aprendendo a viver O meu corpo se curva meu ser E é uma agaia que um dia adilico mei Eu me encontrei em Deus 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 Deus Eu me encontrei em Deus Deus